Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. Em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Reconheça-as. Agarre-as. Você não pode vencer a morte, mas você pode vencer a morte durante a vida. Pelo menos às vezes. E quanto mais você aprender a fazer isso, mais luz vai existir. Sua vida é só sua.